Lançada em 2016 e ainda muito presente no mercado brasileiro, a Canon G7X Mark II ainda é uma câmera muito procurada para quem quer fazer vídeos para o YouTube e também para quem quer criar conteúdos. Mas será que vale a pena ainda comprar essa câmera ainda este ano? É o que nós vamos ver nesse vídeo. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Nesse canal eu falo sobre câmeras, falo sobre microfones, dou dicas e faço tutoriais de fotografia e produção de vídeo. Muito bem, nós vamos trazer nesse vídeo uma análise desta câmera compacta avançada da Canon, a Canon G7X Mark II. E nessa análise nós vamos tentar decifrar se esta câmera aqui ainda vale a pena você comprar a esta altura do campeonato, ou seja, neste ano de 2021, 2022, sendo que esta câmera é de 2016. Será que essa câmera é uma boa câmera, ainda é uma boa câmera para você fazer conteúdo ou fazer vídeos no YouTube? Para tentar ajudar você nessa decisão, vamos falar um pouco então dos principais benefícios ou principais características que esta câmera tem. Vamos começar então falando do sensor dessa câmera e da capacidade de processamento que ela tem. Ela tem um sensor de uma polegada, que é um sensor bem maior aí que o sensor de celulares, o que ajuda aí bastante aí na hora de captação das imagens, permitindo a entrada de mais luz e também trazendo imagens mais nítidas. Ela tem um processador Digic 7 da família da Canon, que não é um processador muito antigo, é um processador até que equipa câmeras bem recentes da Canon e que dá conta do recado aí, principalmente na hora de inicializar a câmera, na hora de fazer disparos contínuos. Com relação a fotografia, essa câmera é capaz de fazer fotos de até 20.1 megapixels, o que é uma resolução bem legal aí, é uma resolução que dá para você fazer boas fotos e ela também tira fotos em JPEG e em RAW, então você pode trabalhar essas fotos em RAW e dar aquele processamento bem legal para as suas fotos. Na parte de vídeo, você vai encontrar aqui ela gravando em resoluções máximas de 1080p, ou seja, em Full HD, a 24 quadros por segundo, 30 quadros por segundo e 60 quadros por segundo. Em 60 quadros por segundo, você vai ter possibilidades aí de fazer algumas gravações em slow motion, diminuindo aí a velocidade pela metade, você consegue então ter um slow motion até bem aceitável com esta câmera. A G7X tem um bom sistema de autofoco, embora não seja um sistema tão moderno quanto os que existem hoje na Canon, que nós temos hoje na Canon, o sistema Dual Pixel Autofoco, que é aquele sistema que rastreia o seu rosto, então você consegue ficar em foco, movimentando o seu rosto. Esse sistema de foco Dual Pixel não tem nesta câmera, porém ela tem um bom sistema de autofoco, mas que eu vou comentar alguns pontos que não são tão legais assim, mais para o final do vídeo. Mas, de uma maneira geral, ela faz bem o foco, ela tem um bom sistema de foco em fotografia e também em vídeo. E por falar em fotografia e em vídeo, podemos ver que ela tem aqui um recurso bem legal, que é o visor articulado, o visor LCD, que muita gente procura aí para fazer vlog, para fazer aí o seu vlog, ou até mesmo tirar uma foto, um selfie, né, com o visor articulado, que é bem legal dessa câmera, é um grande recurso, é um recurso bem legal. E esse visor aqui da câmera é um visor touch, que vai facilitar você na hora de operar os menus, você pode tocar, e também é um visor que tocando você faz o foco, você consegue focar por aqui, o que é um recurso bem interessante dessa câmera, que vai ajudar muita gente que se grava sozinho, né, que grava um vídeo sozinho e coloca a câmera na frente, tem um enquadramento e tem condições de mexer nas configurações sem ter que ficar mexendo em botões aqui atrás. Então você consegue isso com o visor touch dessa câmera aqui, que é bem legal. Ainda na parte de vídeo, essa câmera tem um sistema de estabilização digital. E o que isso vai representar para você? Quando você estiver com a câmera na mão, principalmente para fazer vlogs, ela vai tentar diminuir essas vibrações da sua mão, ou seja, o chacoalhar, né, a mexida aqui, os solavancos que a sua mão dá na imagem, vai tentar estabilizar de forma digital. Ela tem uma estabilização ativa, que é uma estabilização mais avançada, e uma estabilização padrão. Em ambos os casos a estabilização funciona muito bem, porém a imagem cropa um pouquinho, ou seja, aproxima um pouquinho. Não chega a incomodar, ainda você consegue aí um bom ângulo de visão. A G7X possui também aqui um conjunto de lentes fixas, que tem o range, o equivalente aí no full frame, de 24mm até 100mm, e você consegue dar zoom, você consegue utilizar a câmera para dar zoom, você consegue um zoom de até o equivalente a 100mm na full frame, e você tem aqui uma abertura, um grande trunfo dessa câmera, a abertura de 1.8 em 24mm e 2.8 em 100mm, o que é bem legal, vai entrar bastante luz aqui no sensor, você vai ter uma imagem bem clara, e você vai ter um pequeno desfoque de fundo, mas vai ter um desfoque de fundo agradável, utilizando as lentes dessa câmera. Essa câmera também tem um recurso aqui, chamado de ND filter, e o que é esse recurso? Quando você estiver em um dia muito ensolarado, muitas vezes as configurações da câmera não são suficientes aí, para captar a imagem dentro da exposição correta, então a sua imagem pode ficar muito estourada. Então existe esse recurso de ND filter, que funciona como se fossem uns óculos escuros aqui para as suas lentes, que vão ser colocados aqui na lente, internamente é colocado o ND filter, e faz com que a imagem consiga voltar na exposição normal, o que vai facilitar você fazer imagens, principalmente em dias muito claros, você utiliza o ND filter interno que tem dela, então você não precisa comprar nenhum filtro, um filtro de densidade neutra, que é o ND filter, para colocar aqui na frente. Internamente ela já tem isso, e já vai facilitar a sua vida. Então é um outro recurso bem legal dessa câmera. Um outro ponto positivo dessa câmera é que ela tem conectividade total, você tem aqui Wi-Fi, você tem aqui Bluetooth, e você tem NFC. Apesar de ser uma câmera de 2016, você tem uma câmera bem antenada aí, com os recursos tecnológicos de hoje, então você não vai ter problemas, para transferir os seus arquivos daqui, para o seu celular, utilizando essa câmera. Um outro ponto bacana aqui dessa câmera, principalmente para quem faz vídeos noturnos, noturnos ou vídeos com pouca luz, em ambientes com baixa luz, é que essa câmera aqui, apesar de ter um sensor de uma polegada, ela se sai muito bem em situações de baixa luz. Eu estou deixando aí para vocês uma comparação entre esta câmera e o meu celular, para vocês terem uma noção aí do comportamento dela, no mesmo ambiente que o meu celular, vocês podem perceber o quanto o meu celular granula, e quanto que a G7 X Mark II consegue filmar bem, com pouca luz. Uma outra coisa legal dessa câmera, por ela ser uma câmera da Canon, você já vai ter aqui, a imagem que é produzida pela câmera, uma imagem com uma ciência de cor agradável, você vai ter cores, boas ciências de cor, boas cores, tom de pele, as cores que a câmera capta, são muito boas, você não precisa praticamente fazer nenhum tipo de correção de cor, mas caso você queira, você pode também instalar aqui um perfil flat chamado Cine Style, e vai gravar de forma mais assim, desaturada, e que você pode fazer uma pequena colorização, um pequeno color grading posterior, caso você queira. A G7 X, apesar de ser uma câmera compacta, ela traz para você esse flash aqui, que é o flash pop-up, que é bem legal esse flash, para você tirar fotos aí, e você pode inclusive rebater ele para cima aqui, que é um recurso bem interessante, principalmente quando você não quer aquela luz de flash, chapada na frente da pessoa, que você está tirando a foto. Então ele tem esse flash, que é embutido, você pode colocar aqui, e ele fica bem legal, embutido nem aparece, fica bem tranquilo aqui. Outro ponto bastante positivo dessa câmera, é que ela é portátil, ela é pequena, leve, cabe no bolso, dá para você levar em viagens, ela é pequena, e aqui atrás, você vai ter aí, uma série de botões, é muito fácil operar, a parte tátil, na hora que você toca aqui, nesses botões, você consegue ver aqui, uma boa pegada, uma boa textura, tanto nesses botões, tem um botão aqui, de compensação, de exposição, aqui em cima, o que é um botão bem interessante, ela tem esse anel aqui da frente, que você pode configurar, para dar zoom, ou para alterar, por exemplo, a abertura, enfim, em termos de ergonomia, de portabilidade, até mesmo, de você pegar ela aqui, ela é bem agradável, principalmente, quando você está fazendo o vlog, você segura ela na mão, parece que ela encaixa bem, na sua mão, então, nessa parte de ergonomia, nessa parte de portabilidade, e facilidade, para você transportar, essa câmera, é muito legal, muito bem, falado todas essas vantagens, aqui da Canon G7X Mark II, vocês devem estar se perguntando, o que essa câmera, então Gil, tem que não é legal, então, vou falar aqui, já, a primeira desvantagem, dessa câmera, essa câmera não possui, uma entrada para microfone externo, então, por exemplo, se você estiver em um lugar público, onde tem muita gente falando, ou tem algum tipo de barulho, o fato de você, colocar um microfone externo, na sua câmera, vai facilitar bastante, a captação do seu áudio, vai individualizar o áudio, para você, no caso aqui da G7X, por ela não ter, essa entrada de microfone, externo, você vai ter que contar, com os microfones, que ela possui, aqui nesta parte de cima, que são esses pontinhos, que você vê aí, não sei se consegue ver na imagem, que são os microfones internos, desta câmera, esses microfones, para você fazer vlogs, microfones internos, para você fazer vlogs, aqui, nesta posição, aqui, bem próximo do seu rosto, eles até, funcionam bem, eu até gosto bastante, da qualidade, desses microfones, porém, se você afastar a câmera, for colocar a câmera, mais distante de você, realmente, esses microfones aqui, vão pegar muito ruído do ambiente, e também, vão sofrer muito, a influência do vento, embora você possa comprar, aqui, alguns protetores de vento, que você coloca, aqui em cima, mas, esses microfones internos, não são tão bons, assim, o ideal seria, que ela tivesse, uma entrada, para microfone externo, como estou mostrando, no detalhe, da Canon M50, que é outra câmera, que tem esse recurso, então, você consegue, então, colocar o microfone externo, e conseguir um áudio, de melhor qualidade, uma outra desvantagem, dessa câmera, e essa desvantagem, é por conta, da data de fabricação dela, 2016, esta câmera aqui, não possui, uma saída, HDMI limpa, e o que é, uma saída, HDMI limpa, a saída, HDMI limpa, é aquela função, que quando você, conecta a sua câmera, num computador, para fazer lives, não vão ficar aparecendo, aqueles parâmetros, da câmera, que aparecem no visor, da câmera, então, aqui no caso da G7X, ela não possui, essa saída, de HDMI limpa, um outro ponto, não muito legal, dessa câmera, que você precisa saber, é que a bateria, dessa câmera, não dura muito, é uma bateria pequena, vai durar, aí para você, utilizar para fotos, uns 230 disparos, aproximadamente, e, utilizando em vídeo, ela dura, em torno de uma hora, você gravando em vídeo, com uma bateria nova, em condições normais, aí, de temperatura e pressão, as baterias, tendem a variar, de duração, eu tenho um vídeo, aqui no canal, onde eu falo, tudo também, sobre baterias, também, vou deixar na descrição, este link, falando sobre baterias, mas, assim, basicamente, se você tiver, essa câmera, você vai precisar, de pelo menos, três baterias, caso, você vá fazer, aí, um vlog, um vlog, de longa duração, um vlog de viagem, para você não ter, aquela dor de cabeça, de toda hora, a bateria estar acabando, um outro ponto, aqui, dessa câmera, que também, pode incomodar, é a questão, do foco, como eu falei, essa câmera, apesar de ter, um bom sistema, de foco, ela não tem, um sistema, tão moderno, como nós temos, atualmente, que é o Dual Pixel, autofoco, nas câmeras da Canon, então, ela utiliza, um sistema, de foco, por detecção, de contraste, então, muitas vezes, essa câmera, aqui, se você estiver, gravando, se gravando, e aqui no fundo, tiver, alguma letra, ou alguma coisa, parecida, com o rosto, a câmera, tende a tentar, buscar, o foco, nesta parte, de trás, e sai um pouco, o foco, do seu rosto, então, esse aí, é um ponto, negativo, dessa câmera, que tem como, consertar isso, existe um recurso aqui, que é, da identificação facial, que você consegue, habilitar aqui, fazer, reconhecer, o seu rosto, e depois, na hora de gravar, antes de gravar, você consegue, travar o foco, no seu rosto, existe esse recurso, é um recurso, que você contorna, bastante, essa situação, da fuga de foco, e se você, estiver interessado, em saber, como é que faz isso, deixa aí, nos comentários, que eu vou fazer, um vídeo a respeito, muito bem, falado, todas as características, boas, e as características, não muito boas, dessa câmera, a pergunta, que você deve, estar tendo aí, é, Gil, a G7X Mark II, vale a pena, eu comprar agora, em 2021, ou em 2022? Muito bem, então, eu vou dividir, essa resposta, para dois tipos, de perfis, se você, tem o perfil, de vlog, se você quer, fazer um vlog, colocando a câmera, na sua frente, você vai fazer, vlogs de viagem, vai fazer, aí, um vlog, de lifestyle, do seu dia a dia, e você quer, uma câmera, compacta, prática, que, você não tem, que se preocupar, muito, com configurações, e te entregue, uma imagem, excelente, e mesmo, que você, tenha que captar, um áudio, externamente, para depois, sincronizar, você não se importa, com isso, a G7X, vai ser, uma excelente, opção, para você, em 2021, e 2022, agora, se você, já quer, uma câmera, que, você controle, mais as exposições, em várias situações, diferentes, você quer, uma câmera, que tenha, entrada, para microfone, para você, ter um áudio, melhor, para suas produções, você quer, uma câmera, mais robusta, que você, tenha, uma pegada, maior, no caso, para fazer fotografias, né, se você, quer, uma câmera, para produzir vídeos, para o YouTube, de estúdio, com iluminação, artificial, e que, te entregue, já, uma imagem, bem satisfatória, a G7X, talvez, não seja, esta câmera, para você, talvez, investir, numa câmera, DSLR, como, a Canon SL3, ou, numa mirrorless, como, a Canon M50, ou, até mesmo, em outras câmeras, mais avançadas, então, nesse caso, desse perfil, a G7X, não vai, te atender, porém, se você, também, tem, esse perfil, e, quer, uma câmera, B, uma câmera, para fazer um segundo ângulo, uma câmera, para fazer aquela tomada, aqui, para não perder, uma câmera de backup, a G7X, pode vir, a te atender, então, resumindo, para você, de uma maneira geral, uma câmera, que hoje, está aí, concorrendo, com SL3, com M50, com M200, na faixa, de 4.500 reais, até 5.000 reais, você encontra ela, aí, no mercado brasileiro, e, lá fora, você vai encontrar ela, por volta, de 490 dólares, essa câmera, vale a pena, em 2021, e 2022, sim, de uma maneira geral, essa câmera, vale a pena, principalmente, se você tiver, aquele primeiro perfil, que eu comentei, que é o perfil, da pessoa, que faz vlog, então, está aí, essa análise, da Canon, G7X Mark II, eu estou deixando, na descrição, o link, para você, encontrar essa câmera, caso você tenha interesse, em comprá-la, e eu vou ficando por aqui, espero que vocês, tenham gostado desse vídeo, se gostaram, deixe o seu like, se inscreve no canal, e compartilhe esse vídeo, com seus amigos, um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo, muito obrigado.